Olá, 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 muito bom dia, boa tarde, boa noite, mundo. Mais uma vez, vocês estão aqui comigo, Dali, aqui, aqui, ali para mais uma reação de um novo videoclip. Desta vez, de um grupo muito conhecido, o Escalema. Portanto, eu estou muito, muito, muito esfiçada e ansiosa por ver este videoclip. Confesso que ainda não vi. Desta música nova, do Escalema. E porquê? Porque este videoclip foi gravado em Timor-Leste. Portanto, foi gravado em Timor-Leste durante a altura em que o Escalema estiveram lá para o Festival Tassifest. Foram lá atuar também, junto com outros grupos timorenses também conhecidos. E, obviamente, quiseram aproveitar para gravar um videoclip na minha querida Terra Natal. Portanto, eu estou ansiosa para ver. Este vídeo foi estreado hoje, exatamente às 5 horas da tarde. Portanto, agora são 5h21. Foi estreado há 21 minutos. E... Bora ver? Bora? Ok. Bora lá ver. Por favor, digam-me que ela é Timor-Leste. Por favor, digam-me que ela é Timor-Leste. Não faz mais. Por mais. Eu tento não compreender. só usar tais eu gosto de usar tais também as minhas mãos ó que bem deste lindo 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 tchau esta imagem isto é surreal olha tão lindo que o nosso traje é isto é tais que eles estão a usar isto é um grupo cultural timorense se não me engano chama-se se não me engano chama-se olhem só olhem a disciplina mas olhem pro 籠 ó ó ó ó Acabou o colchão do rotear Porque querida tenho amor por ti Será que vou esquecer? Ou vai ser sempre assim? O teu que amar é a metade Porque a causa de ti Devo ver o que eu quero viver Devo ver o meu mar assim E mesmo machucado Da maquilha o teu espartilha a mim Esta parte, se não me engano Foi gravada em Malbice Porque Será que vou esquecer? Ou vai ser sempre assim? Vou ter que amar pela metade Porque a causa de ti Devo ver o que eu quero viver Devo ver o meu mar assim E mesmo machucado Da maquilha o teu espartilha a mim Se outra metade Não te faz falta Caca logo Me entrega Beco o clóssomo Mas na que se faz de vila Dicu e tamo maia Se outra metade Não te faz falta Caca logo Me entrega Beco o clóssomo Mas na que se faz de vila Dicu e tamo maia Directed by Nuno Pinto Lindo, 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 lindo Não tenho mais palavras para escrever Mas dizer lindos Portanto A história da música cai perfeitamente bem Com a história que o vídeo conta Isto porque Pelo que eu entendi A música é uma música de amor É uma história de amor De coração partido Uma história um pouco triste E daí O título Amar pela metade É como se fosse uma súplica Para que ela Eles estivessem a suplicar Para que ela não se esquecesse Daquilo que Eles passaram juntos E o vídeo conta precisamente As raízes E tudo o que eles passaram Para se juntar Portanto A ligação de família A ligação da cultura E é isso que Eu posso dizer Que os calimas estão de parabéns Neste caso A direção E a produção do vídeo O diretor do vídeo está de parabéns Porque conseguiu Conjugar todos os pontos-chave Da cultura timorense Quando existe um casal Que se vai juntar E se vai unir Portanto Para sempre Portanto Este ritual Ou esta cerimónia É feita pela família Dos noivos Portanto As duas famílias Juntam-se Numa cerimónia Que em Teton Chama-se Berlaki O Berlaki É uma cultura existente Em Timor-Leste Desde o tempo Imemorável Berlaki Simboliza-se Como se fosse Um ritual Ou Em português Eu posso dizer Que Será como se fosse Uma troca de prendas Entre os pais Dos noivos Portanto O noivo Antes de ter A permissão Da família Da noiva Para se casar Com ela Tem que oferecer Qualquer Coisa À família Dela E assim Como ela A família Da noiva Tem que oferecer Algo à família Do noivo Para que A família Do noivo Possa dar Consentimento Para a união Dos dois E o que Eu queria dizer É que Para além Do tais Tradicional Que é aquilo Que o Frederico E o António Estão a usar Essa lenda Que vocês Vêm Que eles estão A usar É de facto O nosso Tais É as nossas Vestes Tradicionais É aquilo Que nós Utilizamos Nós os timorenses Utilizamos Para promover A nossa cultura E a nossa tradição Pelo mundo fora E para além disso O que eles têm Pendurado no pescoço Portanto O António Está a utilizar Está a usar O bellac Que é um colar Em forma de lua cheia Que tem um símbolo Portanto Espiritual Para nós Os timorenses Também E o Frederico Está a utilizar O mortem Que também É utilizado Na troca de prendas Entre as famílias Dos noivos E depois Temos também Adorei Adorei Como eles Incluíram A tradição Da Timor-Leste Não é Neste pequeno Vídeo Neste pequeno Vídeo De duração De 3 minutos Eles conseguiram Aproveitar Não só Os objetos Que são utilizados Na cultura timorense Tal como O tais O bellac E o mortem E até mesmo Um pequeno símbolo Do caibalco Que é neste caso A coroa Que os liurais Ou os reis De Timor-Leste Antigamente Eram reis Como nós chamávamos Utilizavam Mas eles conseguiram Também Filmar Em Sítios Aldeias Típicas Onde tem A casa Típica De Timor-Leste Onde vocês Podem ver Ali E A forma Como ela está Vestida Também Portanto Com o tais Pela cabeça Tímida A caminhar E Pedir Permissão Do Catuas Catuas É o senhor Que Penso que será Está A agir Como se fosse A atuar Como se fosse O pai Da noiva E Pronto É isso É essa A história do vídeo Portanto A história do vídeo Conta Neste caso Um berlá Que é uma troca De prendas Entre os noivos E eles Conseguiram Infuzir isso De uma maneira Muito 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 Moderna Portanto O videoclipe Está Perfeito Eu adorei Calima Vocês estão De parabéns Obrigada Por Nós Eu sinto Que nós Temos Que dizer Obrigado Calima Por esta oportunidade Por poderem promover O nosso país E a nossa cultura Através da vossa obra Que neste caso É a música E continuem Continuem Por favor A encher-nos De Melodias Magníficas Eu queria dizer Eu queria dizer também Que esta música É como se fosse Para mim Eu senti como se fosse Um kizumba E misturado um pouco Com o merengue Que é tradicional Da África Porquê? Por causa da forma Em como eles introduzem A guitarra Não sei se vocês conseguem Ouvir a guitarra acústica A forma como Eles estão a tocar Parece-me ser Um merengue Misturado Com kizumba Portanto E daí Que vocês podem ver Aí vocês podem ver Como a música Já evoluiu Bastante Portanto Calima Vocês estão de parabéns Mais uma vez Eu sou Dália Aqui Aqui Eu não pude Deixar De passar Esta oportunidade De poder reagir A este videoclipe Do Escalema Que é Eles são um grupo Que eu tenho ouvido Já há muito 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 tempo Eu adoro 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 A seguir Quem eu gostava De ver em Timor-Deste A seguir Seria a Soraya Ramos Ou a Cataleia Olhem Amei Eu espero que tenham gostado Tanto como eu Por favor Vão subscrever Vão reagir Vão comentar Na página Do Escalema Neste Lindo videoclipe Que foi gravado Na minha linda terra Natal Timor-Leste Obrigada Mua